O que é o professor Pinto Paixão? A minha mensagem, a mensagem que vos quero deixar. Permitam-me, contudo, que deixe duas notas. A primeira é que, como ao contrário dos meus ilustres colegas de painel, sou um desconhecido, penso ser pertinente acrescentar à apresentação que me foi feita uma outra informação importante para enquadrar a minha exposição e as minhas críticas à situação atual e às políticas governamentais. Não tenho ligação a qualquer partido, nem, confesso, especial simpatia por nenhum. Ainda assim, nas últimas eleições legislativas, motivado por uma vontade de mudança, votei no partido que hoje lidera o governo. Tomem por isso as minhas críticas e uma possível acidez que tentarei disfarçar, como críticas honestas de um jovem desiludido e não como intervenções panfletárias de um jovem incendiário. Permitam-me, ainda, deixar uma segunda nota. Esta já relativamente ao tema que aqui vimos tratar. Pergunta-se como vencer a dupla armadilha demográfica, gerar emprego, assegurar a igualdade de oportunidades e a solidariedade intergeracional. Antecipo desde já a minha resposta. Não sei. No entanto, penso que esta confissão não vos impedirá de me ouvirem com a mesma atenção. Em primeiro lugar, nenhum de vocês esperava que eu soubesse a resposta. E, em segundo lugar, nenhum de vocês provavelmente será capaz de responder a esta questão tão complexa com prontidão. Passo então ao enquadramento da minha intervenção. Terminei a licenciatura em Direito há cinco meses. Tive a oportunidade, durante o curso, de me envolver nos órgãos da Faculdade e da Universidade e de liderar a Associação Académica. Não foram, por isso, poucas as vezes em que me pude sentar e discutir o Ensino Superior e, com ele, o futuro. E este é o primeiro ponto prévio que gostaria de vincar. Para mim, discutir o Ensino é discutir o futuro. Vivemos, atualmente, sob a égide de um programa de ajustamento, em nome do qual se tem vindo a impor cortes sucessivos em diversas áreas do Estado. A educação, e nomeadamente o Ensino Superior, não tem escapado. Gerou-se esta ideia de que os fundos que seguem para o Ensino Superior, como os fundos que seguem para os hospitais, para as fundações e para as empresas públicas, são despesa, são gastar. E esta concepção, a de que gastar no Ensino Superior é, tão somente, gastar, está errada. E este é o segundo ponto prévio que gostaria de deixar. Gastar no Ensino é investir no futuro. E as coisas assim ditas, em formas de chavões, parecem apenas conjugações bonitas de palavras. Mas não são. Vários estudos demonstram que quem conclui o Ensino Superior ganha, em média, bastante mais do que quem não o fez. Estes resultados, claro está, não surpreendem ninguém. Contudo, parecem ser sistematicamente desconsiderados. O financiamento do Ensino Superior e da sua ação social têm vindo a ser reduzidos drasticamente. O efeito direto, para além de uma diminuição das condições de ensino, passa pelo aumento das propinas e pela redução da abrangência dos apoios sociais. Ora, estavam de ver, aumentando o esforço das famílias, numa altura em que os portugueses empobrecem, é sem surpresa que se assiste à redução de vagas no Ensino Superior. A oferta adapta-se à procura. E num país que se encontra há milhas. Há milhas de cumprir a meta à que se propôs no compromisso Europa 2020, de ter 40% de licenciados entre os 30 e os 34 anos, parece-me preocupante. E, claramente, nem todos os compromissos europeus têm a mesma importância. Estruturarei, pois, a minha intervenção referindo-me aos quatro vetores que nos servem de base. A demografia, a empregabilidade, a igualdade de oportunidades e a equidade intergeracional. Os primeiros três colocarei sobre a capa da educação, que servirá como primeiro pilar. O segundo, pela transversalidade, será o segundo pilar das propostas que venho aqui colocar. Relativamente à dupla armadilha demográfica, Portugal, como os restantes países europeus, sofre e sofrerá ainda mais da inversão da pirâmide etária. A baixa natalidade e consequente envelhecimento da população são dados transversais à grande maioria dos países da nossa zona. E fala-se, sobretudo, neste problema, a propósito da sustentabilidade do modelo de prestações sociais que assenta nas contribuições da população ativa. São, sem dúvida, uma armadilha. A diferença está, e esteve, em que nós caímos nela. Outros, países, com estruturas etárias parecidas, com modelos sociais semelhantes, não. E a distinção esteve no seguinte. É que esta dupla armadilha demográfica é, no fundo, tripla. E é este terceiro buraco a fazer a diferença. Falo da imigração jovem e qualificada. Veja-se a nossa situação. Temos cada vez menos jovens, cada vez mais pensionistas, investimos cada vez menos no ensino superior, tornando, por isso, mais raros os jovens qualificados, e, no fim, vemos-los sair. Fiquei, confesso, muito mais descansado por saber expressa, no boletim de outono de 2013, do Banco de Portugal, esta preocupação. Não tinha vindo a ser, claramente, tendência da temporada primavera-verão. É, pois, este fluxo que faz também a diferença entre os países que mantêm a sustentabilidade do seu sistema social e os que não mantêm. Uns recebem jovens qualificados, que contribuem mais e equilibram a estrutura, outros perdem-nos. Portugal precisa de ser capaz de assegurar as condições para manter estes jovens e atrair outros novos estrangeiros. Não me queria ficar por assinalar problemas sem sugerir soluções. Como dizia o Dr. Pinto Balsonão há pouco, de análise aos problemas estamos todos um bocadinho fartos. Então avanço por isso com a primeira proposta, transformar Portugal num país youth-friendly, amigo dos jovens. Desde benefícios fiscais mais pronunciados, a facilidades de acesso ao crédito e ao mercado de arrendamento, Portugal tem de se transformar e de se promover, em Portugal internamente e no estrangeiro, como um país para jovens qualificados de todo o mundo. Aos céticos dos números, note o seguinte. Manter os jovens que sairiam e atrair outros estrangeiros é de uma só vez aumentar a população ativa, estimular a taxa de natalidade e rejuvenescer a sociedade. Isto dito assim parece fácil, não é? Seguimos por isso para o segundo vetor, do qual depende o sucesso do primeiro, empregabilidade. Em Portugal, o desemprego jovem ronda aos 43%. Esta luz, tudo o que atrás disse, parece não valer de muito. Para que atrair? Para que manter? Se nem para os que cá estão se arranja trabalho? Permitam-me então que diga a este propósito três coisas. A primeira é a seguinte. Esta taxa de desemprego jovem, vergonhosa, não o sente exclusivamente, é também reflexo do desinvestimento no ensino superior. Note-se que muitos destes jovens desempregados não têm formação superior. E a indicação aqui é clara. Portugal deve investir na qualificação dos seus jovens. A segunda é a seguinte. A diminuição do desemprego não vai ser feita à custa do Estado. Isto é, os novos empregos têm de ser gerados no setor privado. Isto parece-me inultrapassável. Quer isto dizer o seguinte. O Estado não tem qualquer responsabilidade? Não, claro que não. Cabe ao Estado, no momento em que a economia está entorpecida, facilitar o acesso ao crédito, conceder benefícios fiscais, criar uma atmosfera favorável à inovação. Isto pode e deve ser feito através das universidades, aliás, como se fazem noutros países. É de lá que sai a nova ciência, é de lá que sai o novo sangue, é também de lá que está a coragem dos mais novos. Juntem o conhecimento, os jovens e o capital, quer seja do Estado através das universidades, quer seja de privados, e podemos alterar este paradigma atual de esperar que nos dêem emprego para criarmos o nosso próprio emprego. Ultimamente já têm surgido em Portugal projetos muito interessantes, liderados por jovens, com o nascimento de novas marcas, novos serviços. O Estado deve acelerar este processo, mais uma vez, como na promoção da imigração com I, de jovens qualificados, SMA para colher. E a terceira é a seguinte. Parece-me que ou nos destacamos pela competitividade dos nossos preços e do preço do nosso trabalho ou pela qualidade. Ora, toda a lógica de qualificar se baseia no pressuposto de que nos destacaremos pela qualidade. Essa é a primeira afirmação que Portugal precisa de fazer. Aqui valemos porque fazemos melhor. E este é outro mantra que me parece incontornável. Por um lado, não temos mão de obra que nos permita concorrer com países como a China, países asiáticos, em que, para fazerem o mesmo produto, têm 100 vezes mais homens, mulheres e crianças e fazem-no a um custo de 10 vezes inferior. É preciso, pois, assumir que ou somos muito bons e temos indústria, ou não somos e mais vale desistir. Porque em qualquer país asiático, como disse, se está a fazer o mesmo a um custo muito inferior. Temos, portanto, que nos destacar pela qualidade. Sugerir a redução do salário mínimo como medida de aumento de competitividade é uma esquizofrenia. O problema de Portugal não é, e infelizmente nunca foi, ter uma mão de obra cara. Será quanto muito ficar num limbo entre produzir o muito bom e produzir o muito mau, pagando mais ou menos. E convenhamos que este cinzento tem assentado muito bem ao que tem sido o nosso país. E é, portanto, uma prioridade inverter a taxa de desemprego. Não podendo o Estado criar empregos, facilite a vida dos privados e alimente as ideias das novas gerações. E chegamos assim ao terceiro vetor, igualdade de oportunidades. E é importante aqui não sermos hipócritas. O que se exige é que sejam concedidas a todos certas oportunidades de base. A partir daí, o mérito, mas também a bagagem familiar e social de cada um, encarregar-se-á de conceder a uns mais oportunidades que a outros. Isto é inevitável e na parte que se deve ao mérito é até justo. Cabe ao Estado garantir estas oportunidades de base, sendo a mais importante, na minha opinião, o acesso democrático à educação. Vivemos num país com igualdade de oportunidades quando todos os que quiserem estudar o possam fazer. E esta exigência é evolutiva. Se há 20 anos, toda a gente deveria poder estudar até o 12º ano. Há 10 anos, toda a gente deveria poder estudar até a licenciatura. Hoje em dia, com alguns mercados a exigir o mestrado, todos devemos poder estudar até o mestrado. Mas ora, se a meta de há 20 anos parece já ter sido atingida, a meta de há 10 anos ainda é uma miragem e a que devia ser a meta atual não passa de uma utopia. E Portugal enfraquece-se ao não garantir a base que promove todas as outras oportunidades. Quando assim é, nem vale a pena discutir a igualdade de oportunidades pós-educação. Porque já perdemos esta discussão cá atrás. A solução implica custos, aumentar a abrangência dos apoios sociais, aumentar a abrangência de valor das bolsas de estudo e como tal recebe-se sempre o mesmo nariz franzido. Asegurar a igualdade de oportunidades é uma missão que exige, em primeiro lugar, a vontade de o fazer. Numa altura em que se tenta reformar o Estado, há que definir prioridades e esta não parece estar no topo da lista. Chega assim por fim ao quarto vetor, ao segundo pilar, a equidade intergeracional. E aqui termino. Entendo a equidade intergeracional como um princípio jurídico que impõe ao legislador que este, ao legislar, tenha em mente o impacto que ele terá nas gerações futuras. Mas entendo-o também como um princípio social que impõe às pessoas que não se comportem como se fossem a última geração do país. A mentalidade de quem vem atrás que fecha a porta está profundamente enraizada na cultura portuguesa e trouxe-nos até aqui. E aos problemas criados por estas políticas de curto prazo, aplicámos, desde a chegada da Troika, receitas que impõem resultados a curto prazo. Bela maneira de mudar. Antes da austeridade, concordámos que se gastava demais e que havia margem para reestruturar o Estado. Elegemos este governo com um programa de austeridade e com um memorando assinado. Não lavemos daí as nossas mãos. Bom, se o Pilatos fez-lo há dois mil anos e ainda hoje se fala nisso. Nós sancionámos a austeridade como via. Contudo, aqueles que elegemos esqueceram-se de que não sancionámos a austeridade como via única ou sequer como via principal. Nunca passou pela cabeça de ninguém que depositou nos nossos governantes a sua confiança que uma vez eleitos fariam da austeridade a bússola moral de todas as suas políticas. O que a respeito é bom e o que a extravasa é mau. Não quisemos que a austeridade fosse apenas mais uma mangueirada de água fria que nos deixava enregelados ao vento e que ao secar, que é o mesmo que dizer, no fim da crise, voltássemos todos ao antigamente, ainda que ligeiramente engripados. Queríamos que a austeridade, esse rigor e contenção económica fosse a base a partir da qual se construiria o Portugal que os portugueses precisam. Que se abandonasse de vez e não só durante a crise o supérfluo, o excessivo e o desbaratado. E que se mantesse o necessário, o devido, o digno. A partir daí, que se deixasse o país crescer e se fossem corrigindo as ineficácias e as injustiças pelo caminho. E não é isto que está a acontecer. E o maior problema já nem é o país estar a empobrecer, é estar a empobrecer para nada. Porque estamos a pagar a dívida com mais dívida. Estamos a ajustar problemas para os da frente. Para mim, para os meus irmãos, para os meus filhos e para os meus netos. E renovaremos a dívida enquanto pudermos. E como dependemos de empréstimos para comer, dependemos de quem nos empresta. O artigo 1º da Constituição diz-nos que Portugal é uma república soberana. Porém, a realidade diz-nos outra coisa. Portugal é inconstitucional. A realidade é inconstitucional. Não sou eu que o estou a dizer. O Dr. Paulo Portas disse-o várias vezes. Já usou a frase recuperar a soberania e ainda outra, que é mais engraçada, que é recuperar a soberania aos poucos. O Código Civil Português diz-nos ainda outra coisa que é muito interessante. Que podem ser inabilitados os indivíduos que, pela sua habitual prodigalidade, se mostram incapazes de reger convenientemente o seu património. E acrescenta, os inabilitados são assistidos por um curador a cuja autorização estão sujeitos os atos de disposição de bens entre vivos. E hoje vivemos esta vergonha de saber que o nosso país, que o nosso Portugal, foi inabilitado. E como neste país nada suja ninguém, assim continuaremos até que algo mude. Essas, já se viu, não mudam nada. Há que mudar o modo como funcionamos, enquanto país e enquanto Estado. A equidade intergeracional não passará por isso de uma boa intenção enquanto, por egoísmo, continuarmos a planear políticas com prazos eleitorais. A reforma do Estado é uma necessidade que não surge com esta crise. Como tal, não deve ser feita com o objetivo de facilitar a obtenção das metas que nos puseram para resolver esta crise. Deve sim ser feita com o desígnio de garantir que existe um Portugal para os portugueses do futuro. Porque uma coisa posso afirmar. Não existe patriotismo nenhum numa Europa sem fronteiras que amarre sucessivas gerações de jovens a um país que as sobrecarrega de impostos, dando cada vez menos de volta tudo em nome de uma dívida que não tem fim. Concluo. As questões suscitadas aqui situam-se, quer querer, no cerne dos problemas do país. Não há muito mais para discutir para além disto, como gerar emprego, como reter e atrair a população jovem, como promover a igualdade de oportunidades, no fundo, como assegurar que ainda existe Portugal para os portugueses. Como disse inicialmente, não sei. O governo, qualquer governo, tem a responsabilidade de assegurar as condições de fundo, de dar pistas, de facilitar caminhos. Mais importante ainda, e que nem devia precisar de ser dito, tem a responsabilidade de não atrapalhar. O resto depende dos portugueses e cada vez mais dos jovens. Os problemas do país não serão resolvidos tão cedo. Isso já se viu, selou mais à frente pelos jovens que formarmos hoje. e é por isso que insisto, e tenho sempre vindo a insistir, sempre que me dão oportunidade, pelo menos, de que o primeiro passo é garantirmos as condições da qualificação. Queria por isso terminar com esta mensagem. Não sei as respostas às perguntas colocadas, sei, contudo, que quaisquer que elas sejam, passarão sempre por uma aposta na educação. Esta geração quer construir um novo Portugal, como a de Almada queria, há 100 anos, quando disse, eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias, eu pertenço a uma geração construtiva. Mas também como há 100 anos, quando os devaneios da Primeira República obrigaram essa mesma geração a revoluções, encontramos-nos hoje numa situação em que o terreno está demasiado arenoso para construir. Como tal, aproveito a oportunidade, que volto a agradecer, de poder estar aqui hoje, perante pessoas com responsabilidades políticas, para deixar esta mensagem. Têm, e temos, a obrigação moral de ser precisos quanto aos problemas de Portugal e agir em conformidade para os resolver. Têm, e temos, a obrigação moral de rejeitar as soluções que nos oferecem quando estas notoriamente não o conseguem fazer. Têm, e temos, a obrigação de fazer melhor. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.